E aí galera, chegou uma atualização do Filmora e eu vou mostrar pra você agora essa atualização, vamos lá Tô aqui fazendo a instalação, eu vou deixar o link na descrição, tá? É só clicar aqui e fazer o download, caso você tenha aí comprado sua versão ou queira testar o Filmora, né? Vamos aqui agora testar o Filmora, meu Deus, o Filmora, cara Pra quem conhece, sabe que o Filmora é muito bom Aí aqui tem as informações, né? Guia rápido, navegação e interface do Filmora e tal E agora nós vamos abrir o nosso Filmorinha Filmorinha, cara, que é o editor, como eu disse, excelente, cara Um dos melhores editores que tem no mercado, tá? Aqui eu já vejo que eles mudaram um pouco a aparência do editor Aqui você tem a criação automática, gravador de tela, alto frame instantâneo A mesma coisa, mas com a aparência um pouco modificada Eu estou testando ele agora, tá? Então é uma experiência nova pra mim também, não tá roteirizado Eu vou jogar aqui o vídeo aqui, eu fiquei sabendo de algumas coisas que são interessantes ao meu uso Por exemplo, aqui nesse T aqui tem a ferramenta texto em 3D Que muita gente fala que é muito boa, né? Pra usar aqui, tá? Clicando duas vezes no texto, ela aparece Eu escrevo aqui algum nome E aí você pode selecionar qual texto 3D você quer aplicar aí no seu projeto Eu vou falar a verdade pra você sobre isso, cara Eu não gosto muito de usar texto em 3D Mas se você gosta, é uma nova ferramenta, né? Que você pode estar utilizando aí nas suas gravações Então tá aqui, ó Eu fiz um texto 3D, tá aqui ele aqui Coloquei meu nome, não tá aparecendo, né? Aqui, vamos arrastar ele pra cima Aí, agora sim Olha como é que ficou o texto Eu vou apertar o play Aí tem o texto 3D aparecendo, né? Como se fosse uma introdução Outra coisa que é legal também É a opção de esticar a música Que eu também vi que tinha lá Então eu acho que Eu vou adicionar aqui também essa função, tá? Beleza, arrastei pra cá E olha o que eu consigo fazer Com esta música lá no finalzinho dela Se o vídeo daqui estiver muito grande Eu posso vir aqui nessa opção de música, tá? Que é o Shift S E alongar Aumentando o tamanho da trilha sonora Ela vai fazer uma mixagem E ela vai esticar aqui pra se adequar Ao vídeo original Eu achei isso muito interessante também Parece que tem ferramentas aí de mascaramento Outras coisas, tá? Essa é o Filmora 12, né? Aqui, ó Aqui tem tela verde e tal Essa é nova Corte inteligente Corte nova Então sempre que tiver um N na frente Vai aparecer ali Nova, tá? É a ferramenta de corte inteligente Que aí eu também não sei usar Mas mais pra frente eu vou fazer um vídeo a respeito, tá? Mesma coisa, tá? Mais músicas Eles adicionaram um monte de músicas Mudaram aqui o estilo do estoque, né? Das músicas deles, né? Você pode observar que tem mais músicas Só que um estoque maior de músicas Você pode aplicar aí no seu projeto Outras ferramentas interessantes no Filmora Vou colocar aqui na parte de edição Que eu vi Que eu achei legal, tá? Aqui nós temos a básica, né? Edição básica E aqui máscara E máscara agora Você pode desenhar aqui Máscaras na tela Eu acho isso muito bom, tá? Isso é legal Beleza? Tem outra coisa que é legal aqui também, ó Nessa inteligência artificial aqui Nós temos estabilização, tá? Temos aqui o corte inteligente Tem alguns adesivos da Copa do Mundo Aqui em cima, ó Alguns adesivos aí de futebol Acho desnecessário Eu não gosto de muita coisa, tá? Mas tem gente que gosta, né? Efeitos, mais efeitos aí pra você aplicar Mas tem uma notícia ruim, tá? Que eu vou te dar agorinha sobre isso Sobre o Filmora no geral No Filmora 12 Títulos Alguns modelos de títulos aqui variados E nem tudo são flores Por exemplo Aqui tem uma coisa que você não vai gostar, ó Oferta exclusiva do Filmora 12 Você só vai poder usar o Filmora 12 Se você já tinha um Filmora antigo Se atualizar ele, ó Seu plano atual de compra única Somente para o Filmora 10 E o Filmora 12 é uma versão principal Que requer atualização paga Ou seja, pra ter acesso ao Filmora 12 Eu tenho que pagar 129 reais, tá? E aí aqui tem algumas vantagens Que o Filmora 12 tem Para o Filmora 11 Como, por exemplo Aqui, ó O que tiver com o marcado aqui tem, ó Layouts da área de trabalho, tá? Camada de ajustes Alongamento do áudio Que eu mostrei aqui, né? Redução de ruído Temos também aqui, ó A opção de máscara Para você desenhar a máscara Que eu acho essencial essa ferramenta Então essas atualizações Você vai ter que... Para ter Você vai ter que atualizar O Filmora, né? Eu espero que o Filmora Dê uma baixadinha de preço aí Para ajudar a gente, tá? Que tá difícil, viu? Filmora, tá difícil Baixa aí um pouquinho o preço Ajuda a galera Fui